que metia medo dos soldados de Israel e eles tremiam porque ele era grande, porque ele era forte, porque ele tinha armaduras gigantes. O inimigo, ele usava, crianças, o inimigo, ele usava armaduras maiores do que você para te afrontar, para te amedrontar. Quem é esse gigante peça de Eva não afrontar o Deus de Israel? Hoje mesmo o Senhor estive para baralhar no mundo. Eita glória! Onde é o seu filho peça de Eva para lutar comigo? É! Hoje mesmo, agradeço a cala e entregarei os olhos do céu e as bestas saias do truco. Nós vamos agarrar! E agora, crianças, de um lado, Davi, o simples pastor, que lá no campo já tinha matado o urso, já tinha matado o leão. Aleluia! Do outro lado, o gigante Bolias, que era forte, que era grande, que tinha grandes armaduras. Mas a Antia Poli tem uma pergunta para fazer para você. Será que o papai do céu olha para a aparência? Não! E o gigante Bolias, será que ele estava olhando para a aparência de Davi? Sim! O gigante, ele zombava de Davi, crianças, mas Davi, ele era um simples pastor de ovelhas. Mas neste momento, ele não estava como pastor de ovelhas, não sabe por quê? Ele estava sendo posto como ovelha, porque Davi, ele tinha um pastor que era sobre ele, o Senhor Jesus, salvo 23. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitado e faz em verdes pastos, guia-me falsamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas serecas da Tua justiça. Por amor do Seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da noite, Davi estava onde, crianças? Davi estava no vale da sombra da morte. Não temerei mal algum, porque Tua está comigo, a Tua vara, o Teu caixado me consola. Prepara-se uma mesa perante mim, na presença do Teu divino. Tu és santo, Deus! Minha cabeça com o olho, e meu caso se transforma. Ah, Davi, ele era cheio do Espírito Santo, certamente que a bondade e a misericórdia de seriam todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor, por longos dias, crianças, e a história, eu acho que vocês sabem como ela termina, não sabem? Vamos cantar com a Tia Poli? Existia um gigante chamado Golias, que adotava o povo de Deus, e Davi quando viu isso, e logo com ele lutava. Existia um gigante chamado Golias, que adotava o povo de Deus, e Davi, 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 e Davi. Existia um gigante chamado Golias, que adotava o povo de Deus, e Davi, 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 e Davi. E Davi, 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 e Glória a Deus, aleluia Crianças A Tia Poli tem uma coisa Para falar para vocês Saúl Ele recebeu uma coroa Ao qual Ele não cuidou da sua coroa E assim é com você É comigo também Naquele dia Nós receberemos Uma coroa da parte do Senhor Jesus Aleluia A palavra do Senhor diz assim Guarda o que tens para que ninguém Tome a sua coroa E Saúl ele guardou Crianças O que que Saúl guardava Antes do coração A inveja O pecado A desobediência A palavra A palavra A palavra